E os peixinhos? O que é que falaram os peixinhos pra nós? Os peixinhos na... Tem aí, Barreto? Não. Então deixa que eu boto aqui. Eles botaram aonde? Eles mandaram por direct? Não, tá no Reels, o último Reels. Ah, eles fizeram um Reels? Sim, o último Reels. Um Reels agradecendo. Puxa vida, cara. Que legal. E eles falam de uma marca de cerveja que nós não vamos levar essa cerveja pra eles. É esse que ele tá com um pão na mão, assim, no thumbnail? Eles estão sempre com alguma coisa na mão. Ou é um pão, um pedaço de carne ou uma cerveja. É difícil não tá... É tipo o Alcemar de óculos. Eles é um pão ou um... Ei, é nossos pelas sacos de valor. Muitos versos com eles comendo pão com salame. Não é isso, não é isso. Esse é o último. Então é esse aqui, ó. Multiplica. Aí, grisada. De Peixinho na Brasa. Aqui é o Nico Lopes. Esse aí. Mais conhecido pro Diego, mas mais conhecido pro Nico Lopes. Jogador caro. Aí, um abraço pro Arthur. Opa! Porter. Porter. Pedro. Sem valor. Esse aí aqui, Luiz do Peixinho na Brasa. Ô, vem comer um churrasco aí, ó. Duvido. E te asa cais, Jesus. Que cais? Nós vamos levar a Bela Vista. Não é cais. Não é cais. Pulga, sedente. É os guris, pai. Vamos que vamos. Vem aí, curtir uma rave com os guris do Peixinho na Brasa. É os guris, pai. É nóis. Nós é polêmico. É nóis. Nós chegamos chegando. Ê, seus pulses, sedente. É o guris, pai. Roda sem caroça. Vem comer um churrasco, velho. E te asa cais, não esquece. Tá. Nós vamos levar a Bela Vista pra vocês, velho. Cais, cara. Vamos trazer vocês pra cá. Vamos ficar sentado ali. E eles participam depois. Damos um pão pra eles e eles ficam. Claro. Obrigado pra turma que eu estinadar. Fizemos um churrasquinho. Um churrasquinho joia ali. Beijo pra eles. Turma do Peixinho na Brasa. Os Peixinho na Brasa oficial. Os Peixinho na Brasa. É o Darcy, o Luiz e o Diego. Darcy Alpers. Darcy também não é o nome do Sou Eu De Novo? Não, aquele é Eloy. Eloy. Eloy Olsen. Olsen. O Darcy Alpers é parente do Luiz Alpers. Eles são parecidos. Eles devem ser irmãos. Irmãos. Ou irmãos e primos ao mesmo tempo. Pode ser também. E o Diego não. O Diego é um amigo que tá junto lá. Pode seguir eles aqui. Os Peixinho na Brasa oficial. Nossos amigos aí. Boa. Do Caixa Preta. E também esse aqui, né? Sou eu de novo. Que é o Luiz. O Eloy, aliás. Eloy. Eloy Olsen. Eloy Olsen. Que a gente gosta também. Que vamos ver um dia pra ele fazer uma escultura de madeira ao vivo. Uma pista. Claro. Fica rolando o programa. Vamos dar um pouco pra ele. E ele batendo ali. E ele batendo. E aí depois ele vai vindo a cada 10 minutos. Que nem fala. Daqui a 40 minutos ele vem mostrando. Isso. Só acaba o programa quando ficar pronto a escultura. Eu recebi um vídeo aqui agora no nosso e-mail. Que é o seguinte. Mistério do... Eu fechei. Mas era tipo mistério do Sou Eu De Novo. E aí era uma... E aí eu vi ele tá lendo uma suástica nazista. Caramba. E aí eu... Porra, cara. O que que é isso, cara? Pensou, deu. Enlouqueceu, ferrou. E terminou, né? Terminou o Caixa Preta. Terminou o cara. Acabou tudo. Tudo. Só que não, cara. Tem um plot twist. Porque ele vai esculpindo. E no final ele pega a suástica e ele quebra ela. Aí ele bota lá e quebra. Bota o entalho e quebra no meio. Ele destrói a suástica. Mas é um vídeo... Forte. É um vídeo forte. Imponente. Importante. Beijo pro Eloy também. Que bom. Nosso parceiraço aí. Eu de novo. Que tá com a gente aqui no Caixa Preta. E também pra sogra. Pra véia. Que tem o jeito de fazer a maionese dela. Que tem. Que a gente não sabe ainda. Que é... Fala como é que faz a maionese. Que a gente quer saber como é que faz a maionese. E aí ela... E aí acaba o vídeo que terminou um minuto. Então atenção, Peixe na Brasa. Faz outro com a receita inteira pra nós saber que a maionese deve ser muito boa. Eu acho que tem aqui com a receita inteira. Porque logo depois dessa postagem tem uma que é só ela com uma bandeja de maionese. Então daqui a pouco ela explica. Daqui a pouco saiu a receita. Daqui a pouco saiu a receita da maionese. Porque não pode ser só ovo na maionese. Não, não, não. É mais. Tem a batata. Mais ingredientes. É o ovo. O azeite. Tem o azeite. O vinagrão. Pra dar o... Coisa, um pouquinho do vinagre. Vai um pouquinho de vinagre, vai. Cachacinha. Bota um temperinho verde. Cachacinha. Às vezes quer fazer verde. Na maionese? Todos os caras botam... Bota um golinho, né? Cachaça. Ou será que é pra temperar o assador? Tempero do assador agora. Poxa.